Com todos os aumentos que a energia sofreu nos últimos meses, aos consumidores só resta uma saída, economizar. Troco as lâmpadas por um volt menor. Quando eu saio, sempre deixo a luz apagada, porque eu não estou utilizando. Se eu vou passar roupa, eu passo tudo de uma vez, ou então eu não passo de jeito nenhum. A geladeira, manter a porta fechada o maior possível. Eu desligo mais o ventilador, abro menos a geladeira, controlando, sempre controlando. Até os horários da TV é controlado, porque infelizmente o aumento de energia foi muito grande. Você tem ideia da quantidade de energia que cada eletrodoméstico da sua casa está gastando? Já calculou a diferença no valor da conta depois desses aumentos? Se sim, certamente tomou um susto. Mas com um pouco de esforço, pequenas ações e mais consciência, é possível diminuir significativamente este valor. E ainda colaborar com o meio ambiente. Dona Maria do Costa é a prova de que qualquer mudança, mesmo que pequena, vale a pena. Ela controla tudo em casa. Todas as lâmpadas são fluorescentes. Se alguém tiver com sede, bebe água da garrafa térmica. Nada de abrir a geladeira. E freezer só é aberto pela manhã. Passa o resto do dia fechado com a chave. Quando eu tiro a carne, polpa, o gelo, o que é necessário, tem a tranca. Tranca, pronto. Ela fica lá isolada, só no outro dia. O engenheiro de segurança do trabalho da Eletrobras, Edilson Uchoa, dá outras dicas. Comprar aparelhos que tenham classificação ar de economia. Usar mais vidros e telhas translúcidas para aproveitar a claridade. E até trocar a fiação velha por uma nova. Você trocar hoje as lâmpadas incandescentes por lâmpada PL ou por lâmpada LED. Usar mais iluminação natural. Ela... Cores claras nos ambientes. Isso aí diminui a necessidade de energia artificial. Quem tem ar-condicionado em casa paga caro pelo conforto. Mas usar o temporizador e não colocar a temperatura mais baixa pode diminuir o valor dessa conta. Em relação ao ar-condicionado, você deve utilizar um ambiente com as janelas fechadas, portas fechadas. Ao se retirar daquele ambiente, digamos, você vai na cozinha. Você tira, você desliga o aparelho de ar-condicionado. Só volta a ligar depois quando você volta. Porque você não vai perder a temperatura. E o stand-by dos aparelhos? Esses pontos de luz que ficam ligados também gastam energia. Aquela luzinha ali, ela está consumindo. Porque aquele aparelho está pronto para ser usado. Então, tem alguns aparelhos que consomem até 15 watts. Ou seja, isso é uma lâmpada que está acesa direto. Então, você deve procurar ou tirar da tomada ou colocar um estabilizador para desligar. Lembra da dona Maria do Costa do começo da reportagem? Ela sabe muito bem o que fazer com o dinheiro que economiza com a conta de energia. Com o que eu economizo durante o ano, eu pago é viagem para viajar. Eu só economizando. Faço as coisas. É só todo mundo prestar atenção no que está fazendo na vida. Não se lamentar que ganha pouco. Com pouco, você pode transformar ele em muito. É só fazer economia.